Música É claro que existem efeitos colaterais, todo tratamento ou todo medicamento pode provocar algum efeito colateral. O efeito colateral é proporcional ao local que irá receber a radioterapia, também é proporcional à idade, proporcional à combinação ou não com outros tratamentos que possam ser feitos de forma conjunta e é impraticável falar todos os efeitos colaterais. Mas os efeitos mais comuns são fadiga leve, o paciente às vezes fala estou um pouco mais cansado no meu dia a dia do que o habitual, ainda podemos ter reações leves de pele e de mucosa quando essas áreas são englobadas no tratamento e outros. Mas como eu falei, a possibilidade de efeito colateral diminuiu muito, isso cabe ressaltar e ela é proporcional ao local que será tratado. Algumas mensagens eu gostaria de transmitir. Por exemplo, o paciente que faz radioterapia tradicional, que ele vai todo dia ao setor de radioterapia, ele não carrega consigo nenhuma radiação residual. Portanto, ao chegar em casa, ele pode pegar os seus filhos no colo, os seus netos no colo, sem nenhum receio porque ele não mantém ou ele não retém no seu corpo nenhuma radiação residual. Outro temor, e essa pergunta é muito frequente, são os danos à pele, queda de cabelo. A radioterapia hoje é muito focal, ela é muito precisa, o volume radiado diminuiu muito, de modo que esses efeitos colaterais ainda podem ocorrer, mas de forma muito reduzida ao que ocorria no passado recente. Queda de cabelo, ela só ocorre quando o local que irá receber radioterapia fica próximo de área que tem cabelo. Então, por exemplo, quando vamos fazer uma radioterapia para um tumor cerebral, pode ocorrer uma queda, na grande maioria das vezes, uma queda temporária de cabelo. Mas, diferentemente da quimioterapia que provoca queda de cabelo, quando usa drogas que possam provocar esse tipo de efeito, a radioterapia só provoca queda quando a área que irá receber o tratamento fica próxima de área com pilificação. E, na maioria das vezes, essa queda é temporária e irreversível. O importante para o público geral é tirarmos ou derrubarmos alguns mitos existentes e que estão ligados muito a uma radioterapia mais antiquada, a uma radioterapia do século passado. Como eu falei, a radioterapia evoluiu muito, as novas máquinas, os novos treinamentos dos profissionais permitem hoje diminuir de forma importantíssima a possibilidade de efeitos colaterais. Legenda Adriana Zanotto